Muito bom dia a todos. Penso que não há muito a dizer sobre este jogo. Um jogo de sentido único, só uma equipa a querer jogar, outra equipa a limitar-se a defender. A nossa equipa tem melhorado de jogo a jogo. Temos vindo a conquistar excelentes resultados, a aliar a boas distribuições. Estamos a trabalhar no sentido de conseguirmos aprovar outro campeonato futuro e penso que estamos no bom caminho. Acho que foi um bom jogo, tivemos várias ocasiões de golos. Acho que aproveitámos bem. Não foi muito difícil este jogo. Acho que foi um bom jogo.